Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o vídeo tá incrível. Eu vou te falar 12 rações e produtos, isso mesmo. 12 que eu usei, que eu aprovei o melhor de tudo. São bons e baratos. Então nós vamos passar por rações, vou falar diversas categorias. Nós vamos falar de suplemento. Isso mesmo, a gente olha o suplemento hoje em dia, tão caro demais. Nesse vídeo eu vou te falar os bons e baratos. Nós vamos falar por vermífugos. Os melhores, que tem a mesma composição dos mais tops do mercado, que custam olho da cara. Vou te falar os mais baratos, que tem a mesma composição desses. Também nós vamos falar sobre os antipulgas e anticarrapatos. Quais aqueles que a gente pode comprar sem ter que dar um rim, sem ter que gastar muito dinheiro na hora da compra. O vídeo tá completasso. Também vou te falar qual o melhor comedor e bebedouro do mercado brasileiro, na minha opinião. Tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar muito. E não deixa de ver os 5 melhores suplementos pra queda de pelo, pra deixar o cachorro sem queda de pelo, pelo brilhando, bonito. Olha porque vai te ajudar muito. E já compartilha o vídeo. Conhece alguém que tem um cachorro? Compartilha, que esse vídeo vai ser sinal de economia pra essas pessoas. Então vamos começar pelo suplemento, família. Tem um que eu sempre tenho aqui em casa, que é o organil. Ele é um suplemento que eu carimbo, bom e barato. Um quilo dele, família? É um quilo. Está a R$ 75,00. Só que ele dura muito tempo. E o que ele é, professor? Pra que ele serve? Ele é um probiótico e prebiótico. Além de ter muitas vitaminas, aminoácidos e minerais. Ele vai fazer com que as fezes do teu cão saiam na aparência ideal. Ou pelo menos melhore. Às vezes tu vai e compra uma ração e dá aquela amolecida. Ele não se acerta com a ração. Você não pode jogar fora. Ele vai te ajudar nisso. Mas o principal dele é que ele realmente vai fazer com que o cão absorva o que ele está comendo. Absorva nutrientes que a ração está entregando pra ele. Então essa é a grande vantagem do organil. Eu misturo na ração. Ele também vai ajudar muito a microbiota do cão. O segundo suplemento bom e barato é o Potemim B12. 120 ml dele, família. Você acha por R$ 16,00, R$ 18,00, R$ 15,00. Ele aumenta a disposição do cachorro. Abre o apetite. Também vai ajudar na pelagem, na pele do cachorro. É um suplemento vitamínico mineral. Eu usei e aproveito. Pode conferir ele aqui. Aliás, vários desses produtos nós já temos aqui no canal. Basta tu ir na barra de pesquisa do YouTube e colocar o nome do produto e ir do lado, ensinador. Que ali vai aparecer os nossos vídeos. Vamos falar agora dos vermífugos. É difícil achar um barato. Parece que tudo subiu no Brasil. Tu não concorda comigo? Se tu concorda, deixa o like. Eu vou te falar um vermífugo bom e barato. O Vermicanis Plus, família. Quatro comprimidos. Cada comprimido, abrangendo 10 kg de peso do cão, sabe quanto? Está R$ 15,00. É de amplo espectro. Pega muito verme. E agora olha o detalhe que vale ouro. Ele tem a mesma composição do Drontal. Isso mesmo, o famoso Drontal. Só que quanto custa o Drontal? R$ 62,50. E qual composição é? Prazigantel, Pirantel, Febantel. Que é melhor que isso? Não tem. E olha o preço. Quatro comprimidos, cada um abrangendo 10 kg de peso do cão, por R$ 15,00. Acho que eu mereço o like por trazer essas dicas para ti. Comenta também outro produto que tu usa aí, que tu considera bom e barato. Eu quero comprar e trazer para o canal. E quem lê, teu comentário também já vai ser ajudado. Outro vermífugo muito bom é o Chemital Plus. Quatro comprimidos, R$ 23,00. Ele também é muito bom, muito completo. Tem uma ótima composição. Mas eu ainda prefiro o Vermicane Plus pelo valor. Pronto, falei. Uso há anos. E o resultado na prática é simplesmente maravilhoso. E pra você ter uma ideia, já usei o Drontal e já usei o Vermicane Plus. O mesmo resultado aqui na minha experiência de anos. Pronto, falei. Vamos falar agora dos antipuga e anticarrapato. Família, tu vai me perguntar. Esses que eu vou citar são melhores que Simparic, Nexgard e Pravecto, Credere? Não são melhores, família. São de uma geração passada, ou seja, menos moderno. Mas eles cumprem bem a função quando tu não está com a verba tão alta. Qual deles? O Neopet. O Neopet até 20 quilos de peso do cão está R$ 29,50. E ele vai matar simpugas e carrapatos. Outro que também está ali é o efipro. Até 20 quilos ele custa cerca de R$ 50,00. Eles não são tão bons como Credere, Simparic, Nexgard e Pravecto, mas cumprem o prometido. Então é uma saída se tu não quer gastar muito e não quer deixar o teu cão também com um pouco de carrapato, porque isso ele não merece. Pronto, falei. Agora eu vou te falar o melhor. O melhor desinfetante é aquele que mata tudo. Bactéria, germe, tudo. É muito melhor que qualquer desinfetante vendido no supermercado. E vou te dizer mais, pode ser até mais barato. É usado em clínica veterinária, em centro cirúrgico, para te ver a potência dele. Professor, fala logo qual é. É o esteril. Isso mesmo, família. Ele é power, potente. Para você ter uma ideia, é muito usado em centros cirúrgicos. Gatio, canil, banho em tosa, limpeza de quintal, porque ele realmente funciona. E o valor, professor? Estou até me assustando. Ele custa em média R$ 70,00. Mas, professor, esse vídeo não é para produtos bons e baratos. Família, um litro dele. Um litro dele rende 500 litros. Então você vai comprar, gastar um pouco mais uma vez, mas ao longo do tempo tu vai esquecer na tua casa. Eu aqui uso para limpar a casa toda, o banheiro, por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai acabar com tudo. Então essa é uma super dica. Deixa o like e compartilha para todo mundo que tem gatinho, que tem canil, que tem cachorro, que quer deixar aquela casa limpa, sem vermes, bactérias e ainda com cheirinho bom. Mas ele tem cheirinho bom? Tem sim, família. O cheiro ainda é muito agradável. Agora nós vamos chegar na parte mais esperada do vídeo. As melhores rações. Família, o canal está cheio de top aqui das rações. Top rações prêmio, prêmio especial, para cães sênior, super prêmio, prêmio com proposta natural. Então a gente tem muitas rações que a gente poderia colocar aqui nesse top. Mas se tu quer pesquisar, só tu conferir nessa playlist Top rações, que ali vai vir uma lista de rações. Ao longo do tempo a gente já usou muitas rações. Eu privilegiei nesse vídeo as últimas que eu usei e aprovei. E que são realmente boa e barata, que é o que a gente está procurando. Vamos começar com a categoria prêmio, ração revelação do ano que eu usei em 2023. Ração Agrodon. Família, uma prêmio que não parece prêmio. 7 quilos dela está R$ 49,90. Me diz se não é bom esse preço. Comenta. E a qualidade dela é muito boa. Tem palatabilidade de prêmio especial. Vou dizer mais, tem prêmio especial que não tem a palatabilidade que a Agrodon tem. E o resultado na prática dela foi muito bom para uma ração prêmio. Professor, ela é melhor que uma super prêmio? Claro que não, meu filho. Ela é boa para prêmio. Chegando ali no comecinho da prêmio especial. Mas pelo valor dela, está ótima. Vamos agora falar da categoria prêmio especial. A melhor categoria unindo custo e benefício. Se bem que nos últimos anos eu andei percebendo que as rações prêmio especial estão tendo menos custo-benefício, que estão ficando caras demais. Pronto, falei! E qual, professor? Fino Trato Active. Essa ração, família, corre muita variação de preço. Mas ela tem qualidade de super prêmio. Professor, quero uma um pouco mais barato. A Actos Power Training, também muito boa. E a ração ZUP. Rações revelações que eu usei ultimamente. Vamos agora falar da categoria super prêmio. A mais aguardada de todas. Família, vou falar uma ração nova para mim, que eu não conhecia. Usei nesse ano, ração prioritária. Ela realmente se revelou muito boa. Olha esse vídeo que tu vai entender por que ela é a ração revelação. Pelo preço e pela composição. Tem até carnes frescas. Agora tu já começou a entender tudo. Rações para cães sênior. Duas rações que me surpreenderam categoria prêmio especial. Golden sênior e grão plus menu sênior. Duas boas rações. Qual é a melhor? Qual que eu vou levar para casa? Olha esse vídeo que eu analiso ponto por ponto. Detalhe, a golden sênior às vezes pode deixar a festa do cão mais amolecida. Você tem que dar um pouquinho de menor, um pouco menos quantidade para ver se melhora. Já a grão plus menu também tem boa palatabilidade, mas às vezes eu coloco a imparação no lote. Ora ela está melhor, ora ela está pior. Esse vídeo fez sentido para você, te ajudou, vai ajudar muita gente também. Então compartilha e deixa o like. A gente não é patrocinado, depende desse teu like. Senta esse like aqui. Deixa de te inscrever. Tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.